Bom, desde já, em nome da Delegação de Guimarães, quero agradecer ao Dr. Paulo Pimenta por ter aceito o nosso convite para esta conferência. O tema é relevante e é um tema que a todos nós é essencial, que é os recursos em processo civil. Se calhar não, efetivamente é um motivo pelo qual temos muitas pessoas inscritas para esta conferência. De qualquer das formas, vou dar então o início à conferência, mas não posso deixar de dar duas ou três menções aqui sobre o currículo do Dr. Paulo Pimenta. Ele já é muito desistido até pelas funções de desempenho na Ordem, Presidente do Conselho Regional do Corpo, desde o triângulo de 2017 até 2019 e agora no triângulo de 2020 até 2022. Licenciado em Direito pela Universidade de Portugalense, em 1990, tenho mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialização em Ciências Jurídicas Professuais, é professor do Departamento de Direito da Universidade de Portugalense, advogado desde 1992 com o Espiritório do Porto, membro da Comissão da Reforma do Processo Civil, constituída pelo despacho da Ministra da Justiça, Presidente do Conselho Regional do Porto, conforme já tinha orientado, conferencista de mais de uma centena de conferências e palestras, passando temas do processo civil, a convite de várias universidades, do Centro de Estudos Judiciário, da Ordem dos Advogados e outras instituições. A nível de obras publicadas são imensas, vou só salientar três mais recentes, porque o tempo também não é longo e a obra já é vasta. Salienta, então, os temas da prova do novo processo civil do Centro de Estudos Judiciários, o processo civil declarativo, a 2ª edição de 2017 e o Código de Processo Civil Anotado, volume 1 e 2, em qual teria, em 2018 e 2020. Desta forma, vou dar então a palavra ao Dr. Paulo Pimenta, que melhor que ninguém pode falar sobre este tema. Muito boa tarde, Sr. Doutor, caro colega, membro da Delegação de Guimarães de Ordem dos Advogados, é com muita satisfação que aceitei o convite da Delegação para estar presente aqui hoje, numa conferência que é a primeira que eu faço, como conferência normal, no âmbito daquele período de conferências realizadas pelo Conselho Regional, no período de confinamento, também cheguei a fazer uma conferência na altura sobre a questão dos prazos, mas assim, nestas a que eu estou mais habituado, é a primeira em 2020 e, portanto, neste mandato, e é com muita satisfação que aceitei este convite, exatamente começando pela Delegação da Cidade de Berço, é sempre uma forma bonita de começar as conferências. Queria, naturalmente, aproveitar para comentar todos os colegas que nos estão a acompanhar por esta via e, antes de entrar no assunto, não podia deixar de aproveitar a ocasião para, de forma singela mas sentida, prestar uma solidariedade a todos os nossos colegas que têm enfrentado situações muito difíceis no dia a dia do foro e também no dia a dia das repartições públicas, na medida em que, conforme todos sabemos, o confinamento e a pandemia têm servido de pretexto para situações absolutamente inaceitáveis que põem em causa a liberdade e a independência da advocacia. O Conselho Regional de Porto tem-se manifestado sobre isso, como os colegas têm acompanhado. Fizemos, aliás, há não muitos dias um apelo ao Sr. Bastonário, com quem também, entretanto, já falei e que me transmitiu que está a fazer diligências, quer junto do Ministério das Finanças, que é uma das zonas mais complicadas por causa das repartições dos serviços de finanças, quer junto do Ministério da Justiça, no sentido de procurar ultrapassar esta dificuldade. Espero bem que o Sr. Bastonário seja bem sucedido nesta sua tarefa, porque nós precisamos, necessariamente, de não estar sujeitos ao arbítrio e ao abuso de funcionários, de porteiros e de afins, e até às vezes de abuso e arbítrio de alguns juízes que avulsamente supõem que podem impor regras só nos seus processos. Isto é uma total falta de respeito, uma total desorganização dos serviços de justiça e, portanto, não podia deixar de usar este meio e aproveitar esta ocasião para deixar esta nota a todos os colegas, sabendo que faz parte da natureza dos advogados resistir e lutar contra as adversidades e continuaremos seguramente, mas é bom que as autoridades percebam que, desrespeitando os advogados, estão a desrespeitar os cidadãos e também, naturalmente, a desrespeitar o Estado de Direito. Dito isto, também em jeito de desabafo, porque isto me anda a incomodar bastante, vamos então entrar no assunto desta empreitada. Aquilo que a Delegação de Guimarães sugeriu foi que falasse sobre os recursos em processo civil, que aliás é a asignação desta conferência. A questão que se coloca quando pensamos num tema tão abrangente e num título, ele próprio, também tão abrangente, é logo a questão de saber como é que vamos afinar aqui o tempo e os assuntos a tratar. Como estamos numa altura em que, enfim, as alterações à matéria dos recursos já têm uns anos, remontam ao Código 2013 e, portanto, são situações que estão estabilizadas, de todo modo, e apesar de algumas dúvidas que se vão colocando, as questões são estabilizadas e, portanto, preferi, desta vez, organizar as coisas num tom, digamos, aparentemente mais avulso, mencionando diversos pontos, saltitando de uns aspectos para os outros, mas procurando fazê-lo numa perspectiva que é a perspectiva dos colegas e é necessariamente também a minha, enquanto advogado e enquanto alguém que muitas vezes se vê confrontado com decisões e, portanto, há que saber como reagir e que se vê confrontado com alegações de recurso e há que saber como reagir em termos de contra-alegações. E é esta, é dentro deste esquema que organizei estes apontamentos para hoje. E a primeira coisa que se deve colocar, digo eu, quando se fala em recursos em processo civil, é uma questão muito simples, mas que é decisiva e que vem a ser a questão da admissibilidade do recurso e da sua interposição. Como é evidente, não vamos agora aqui escalpelizar artigo por artigo que trata disto, mas há aqui alguns pontos que queria, por uma questão de afinar ideias, queria que nos situássemos antes de mais no artigo 629, que como sabem estabelece a regra fundamental em matéria de recursos, ou seja, para haver recurso em princípio é preciso considerar o valor da causa no confronto com a alçada do tribunal em que nos encontramos e de cuja decisão pensámos recorrer e também, simultaneamente, mas a título subsidiário, ponderando a questão da sucumbência quando isso seja possível. E como sabemos, o critério base para efeitos de recursos é o de que só é possível recorrer quando a ação tem a valor superior alçada do tribunal e quando a decisão de que se pretende recorrer seja desfavorável para o recurrente em valor superior a essa alçada desse tribunal. Quando não for possível apurar a alçada, então ficámos apenas pelo critério do valor. Mas isto que não suscita, enfim, grandes dúvidas para já, tem depois desvios. E eu gostava de chamar a atenção para dois ou três desvios, porque às vezes uns se escapam a rurros pormenores. E o primeiro deles tem a ver com a arrumação do próprio artigo 629 no seu número 2 e no seu número 3, que tratam ambos de desvios à regra, mas tratam-no em termos diferentes. E queria chamar a atenção dos colegas para o seguinte. Vejam que o número 2 admite recurso até ao Supremo, não diz isso, mas diz que é sempre admissível a recurso, independente do valor da sucumbência, portanto entende-se que é até ao Supremo, passando inclusivamente por cima da limitação da dupla conforme, portanto aqui a dupla conforme não opera, é sempre possível recorrer até ao Supremo, independentemente do valor e da sucumbência. Para já queria salientar o seguinte. No caso, e isto é importante porque houve aqui uma pequena alteração conjugando o artigo 629 nº 2, a linha A, com o artigo 96. Porquê? É que, como os colegas verificam, o artigo 629 nº 2, a linha A, fala da possibilidade de recorrer sem limitação do valor e da sucumbência quando esteja em causa decisões ou confundamento, melhor dito, na violação das regras da competência internacional, das regras da competência em razão da matéria ou da hierarquia ou na ofensa do caso julgado. Qual é a questão que queria aqui chamar? É que, tradicionalmente, quando nós liamos isto, pensávamos na competência absoluta, ou incompetência absoluta, conforme se quer dizer, que hoje se encontra regulada no artigo 96 do Código. E nós somos tentados, portanto, a estabelecer a correspondência entre discutir competência absoluta, é possível fazê-lo sempre até ao Supremo, independentemente do valor, independentemente da sucumbência. Não é exatamente assim. Porquê? Porque o que está no 629 nº 2, a linha A, é o que manda, e porque, por outro lado, hoje em Portugal e desde 2013, a incompetência absoluta não se circunscreve apenas às questões da competência em razão da nacionalidade da matéria e da hierarquia. É que, nos termos da linha B do artigo 96 do Código, também gera incompetência absoluta a violação ou a pretrição de tribunal arbitral, quer tribunal arbitral voluntário, quer tribunal arbitral necessário. Ora, quer isto dizer o quê? A violação de um tribunal arbitral é motivo de incompetência absoluta, mas com esse fundamento eu não posso ir até ao Supremo, ou a ir, só poderia ir nos termos das regras gerais e, portanto, não através da linha A do nº 2 do artigo 629. Ou seja, o 629 nº 2 da linha A tem uma arrumação que é a de sempre, incompetência a razão da matéria da nacionalidade da hierarquia, só que nós antes, por facilidade, dizíamos também que era a incompetência absoluta e hoje está diferente, por força, da nova arrumação do artigo 96, a linha B do Código. Depois, quanto à ofensa do caso julgado, naturalmente não há nenhuma diferença. Por outro lado, a linha B do nº 2 do 629 não suscita qualquer dúvida, portanto nem vale a pena mencionar. Agora, há uma outra situação, esta sim, mais delicada, que é a da linha D, na medida em que também a da linha C não suscita qualquer dificuldade, ou seja, quando há o jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça, é sempre possível recorrer qualquer que seja a circunstância, independentemente do valor e da sucumbência. Agora, a linha D suscita aqui um problema que é este. Nós, quando lemos a linha D, diz-se que é possível recorrer do acórdão da relação que esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente relação, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental direito, e do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho alçado ao tribunal, a não ser que tenha sido preferido acordo de uniformização, que seja conforme com este de que agora se pretende recorrer. Qual é o problema que suscita esta linha? É que, quando nós lemos isto, quando a lei diz aqui na linha D, por motivo estranho alçada, é um pouco estranho, passe a redundância, que se fale disso aqui quando o número 2 começa por dizer que é possível recorrer, independentemente do valor e da sucumbência. Parece que, quando o número 2 no seu proémio estabelece o que estabelece, isto que vemos na linha D não joga por inteiro. E, de facto, não joga. E há uma explicação histórica que resulta da circunstância de aquilo que hoje está na linha D, perdão, na linha D do número 2 do artigo 629, em momentos anteriores à reforma de 2007, estava num sítio autónomo. E, portanto, quando foi incorporado aqui dentro deste número 2, gerou aqui uma pequena disfunção, porque isto não joga por inteiro. E, portanto, qual é o problema? Como é que deve ler-se este caso de possibilidade de recurso com fundamento em contradição de acórdãos? Deve ler-se desta forma que é a seguinte. É possível recorrer com fundamento em contradição de acórdãos quando o recurso ao supremo esteja vedado por razões estranhas à alçada. É isto que resulta, para já, da própria linha. Todavia, é importante termos presente o seguinte. O entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência é o de que, apesar do proémio do número 2 do artigo 629, é preciso, para que haja recurso por esta linha, é preciso que esteja verificado o requisito normal do recurso para o supremo. Ou seja, é preciso que estejamos a falar de um processo cujo valor exceda à alçada relação. E, por outro lado, se houver sucumbência a considerar, que a sucumbência seja superior a 15 mil euros, ou seja, superior a metade à alçada relação. Ou seja, a linha D do 629, número 2, tem um âmbito mais fechado do que aquele que aparentemente teria, considerando que está debaixo do proémio do número 2, que aparentemente não faz depender do valor nem da sucumbência a hipótese de recurso. Todavia, é esta a orientação dominante no próprio Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, que se eu tiver dois acórdãos de relações, e estiver agora perante um concreto acórdão de relação, que seja contraditório relativamente ao outro, e o processo não admitir recurso por razões estranhas à alçada, por exemplo, se estivermos a falar em matéria de acórdãos proferidos no âmbito de procedimentos cautelares. Como sabe, por princípio não há recurso para o Supremo. Acórdãos proferidos no âmbito do CIR. Acórdãos proferidos no âmbito do processo de expropriações. Não há recurso por princípio para o Supremo. E, portanto, a contradição de acórdãos será motivo para recurso, mas é preciso que o processo onde foi proferido o acórdão, do qual se pretende recorrer, esse processo tenha valor superior à alçada da relação. E, portanto, fica aqui esta nota porque a leitura, enfim, mais apressada da linha pode induzir em erro e depois criar aqui algumas surpresas quando o recurso acabar por não ser admitido. depois, para fechar o 629, o número 3 também admite, independentemente do valor da sucumbência, recurso, mas agora é só até à relação. Vejam, portanto, a diferença entre o número 2, que diz é sempre admissível recurso sem fazer qualquer outra ponderação e, portanto, o limite é o Supremo. No 629, o número 3, a possibilidade de recorrer sem considerar o valor e sem considerar a sucumbência tem como limite a relação. Daí para cima, só à luz já dos critérios, digamos, normais. Depois, queria ainda, a este propósito, fazer uma pequena referência ao artigo 630, o número 2, que é um artigo daqueles novos introduzidos pelo Código de 2013, que estabelece a inadmissibilidade de recurso de decisões proferidas no âmbito de gestão processual, remetendo-se aqui para o artigo 6º, número 1 do Código, no âmbito de decisões sobre nulidades processuais, remetendo-se para o artigo 195, número 1 do Código, e também em decisões proferidas no âmbito da adequação formal, nos termos do artigo 547. Estes despachos proferidos pelo juiz neste contexto não admitem recurso por princípio, assim o diz o número 2 do artigo 630. Esta disposição é um pouco estranha à primeira vista porque, em princípio, todas as decisões, salvo aquelas que sejam de mero expediente e as que sejam proferidas no uso de um poder discricionário, todas as decisões são, em princípio, recorríveis. A verdade é que, nestes três casos, optou-se, em 2013, por limitar a hipótese de recurso por uma razão muito simples que todos os colegas percebem. Eu sou tão advogado como todos os colegas que estão aqui presentes e, portanto, às vezes é dito, mas o alojador toma decisões que afrontam os advogados, as garantias das partes e por aí fora. Às vezes será, não digo não, como é evidente, mas aqui esta solução foi pensada nesta base. Os colegas têm presente que há uma natural resistência dos advogados à ideia de gestão processual e de adequação formal por parte dos juízes a pretexto de que pode dar aso a abusos, podemos cair numa zona de grande incerteza na tramitação processual e isso poderá ser arriscado. E, portanto, o que é que era previsível? Se não fosse esta norma, se não fosse esta norma, não havia nenhum despacho de um juiz no âmbito de gestão processual ou de adequação formal, principalmente nestes dois casos, que não fosse objeto de recurso, desde que o valor da ação permitisse, bem entendido. E, portanto, qual era a consequência? Nós teríamos o código a querer investir na ideia de gestão processual e de adequação formal e o sistema depois, por via das reações dos advogados, acabaria por nunca permitir que se funcionasse. E qual era o risco? Ao fim de algum tempo, os juízes iam desistir. Ou seja, um juiz que fosse empenhado e preocupado em ter uma perspectiva crítica das regras e, portanto, procurasse ajustar o processo às suas necessidades, devendo ouvir as partes antes de decidir, isso sim, isso é muito importante, chegaria a um ponto que dizia assim, eu desisto, não vale a pena eu estar a investir aqui e mais vale deixar correr o circuito normal porque assim ninguém recorre das minhas decisões neste aspecto porque eu não as prefiro. E, portanto, o que é que o professor fez, adotou esta regra, estabelece o princípio de que estas regras, estas decisões não são recorribles por princípio, todavia já o serão sempre que, e pareceu-nos suficiente este âmbito, já o serão quando contenderem com os princípios da igualdade ou do contraditório com a adição processual de factos ou com a admissibilidade de meios probatórios. Ou seja, naquilo que é o mais importante, naquilo que é o cerne do processo, princípio da igualdade, princípio do contraditório, aquisição processual de factos ou admissibilidade de meios probatórios, aqui estamos salvaguardados. Ou seja, se o juiz profere uma decisão de gestão processual que, no meu entendimento, afronta o princípio da igualdade, vamos admitir, ou põe em causa garantias probatórias, eu posso recorrer. E, portanto, uma de duas. Ou a relação confirma a decisão ou revoga e diz esse caminho não pode ser percorrido. E, portanto, pareceu-nos que, desta forma, evitávamos recursos indiscriminados, mas assegurávamos o essencial das garantias próprias de um processo equitativo. O princípio da igualdade, o princípio do contraditório, a aquisição de factos e a admissibilidade de meios probatórios. Vejam, por exemplo, para enquadrar isto, os colegas têm presente o artigo 511, em matéria de número de testemunhas, que estabelece que, havendo o limite de desvios por cada parte, 10, para a ação e depois se houver reconvenção, outras tantas, a lei estabelece isso, mas também admite, mas também estabelece o seguinte. Pode o juiz autorizar, por despacho irrecorrível, que esse limite de testemunhas seja ultrapassado. Ou seja, eu posso requerer que, em função das circunstâncias, o juiz autorize que sejam ouvidas não 10, mas sim 15 testemunhas, e se o juiz o decretar, o despacho é irrecorrível. Mas se o indeferir, o despacho é já recorrível. Vejam que a lei apenas estabelece no 511 a irrecorribilidade de um despacho, digamos, positivo, não de um despacho negativo. Se o juiz interfere o pedido de mais testemunhas formulado ao abrigo 511, se o juiz interferir, eu recorro nos termos gerais. Portanto, é exatamente isto que, simultaneamente, está aqui assegurado por força desta regra do artigo 630. Notem, 630 número 2 não tem nada a ver com o 511. Só estou a querer, enfim, demonstrar que o critério da admissibilidade dos meios de prova é um critério importante na perspectiva do lejador e, portanto, teve de ser aqui ressalvado neste contexto. Por outro lado, ainda assim, nestas notas avulsas, queria chamar a atenção dos colegas para o seguinte, coisas que às vezes podem parecer assim irrelevantes, mas que têm a ver com o próprio requerimento de interposição de recurso. A lei, no artigo 637, não acrescentando nada ao que nós já tínhamos, mas estabelece que quem recorre deve indicar o recurso que interpõe e o seu regime de subida. Hoje é mais fácil do que no passado, porque da primeira instância para a relação só há uma forma de recurso, é a recurso de apelação e, portanto, dificilmente alguém se enganará no recurso destes, mas indica-se a espécie e o modo de subida, o regime de subida. Só que há recursos que são interpostos com fundamento ou ao abrigo de regimes excepcionais. Por exemplo, sempre isso que diremos mais à frente. Havendo dupla conforme, em princípio não há recurso, mas se eu quiser recorrer através da chamada revista excepcional, então devo, ao interpor o recurso, no próprio requerimento, devo dar notícia de que o faço ao abrigo deste regime. Quando eu interponho o recurso de uma ação que tem o valor de 4 mil euros, é uma ação que, em princípio, não é passível ao recurso. E, portanto, devo dizer que o faço ao abrigo, ou do número 2, ou do número 3, do artigo 629, para permitir o controle entre a minha pretensão e a regra que eu invoco. Ou seja, o requerimento de interponho de recurso às vezes tem que ter alguma informação suplementar. Mas o mais importante que eu queria aqui referir e que julgo que escapa, na maior parte das vezes, aos colegas, e não é que seja nada do outro mundo, mas é por mera facilidade com que nós às vezes trabalhamos, é a questão do valor do recurso. O recurso tem valor próprio ou não tem? É claro que às vezes não tem autonomia. Porquê? Porque se a ação é uma ação de 10 mil euros e eu sou condenado a pagar 10 mil euros e recorro dessa decisão, como é evidente, primeiro, a ação admite recurso, muito bem, a sucumbência é manifestamente superior a metade de 5 mil e o meu recurso é por inteiro e o meu recurso vale 10, não há dúvida. Mas a verdade é que existe no regulamento das custas processuais, que é um diploma de que nós raramente gostamos, e com razão, porque aquilo é o emaranhado em que ninguém se entende, apesar de tudo, o número 2 do artigo 6º do regulamento das custas processuais prevê precisamente que, ao interpor recurso, o recorrente balize o valor do seu recurso. Se não disser nada, o valor do recurso, por defeito, é o valor da ação. Isto tem importância? Tem, porque o valor do recurso, ele próprio, implica a definição do valor da taxa de justiça. E, portanto, vejam que, às vezes, nós temos recursos em muitas circunstâncias. Nós, às vezes, podemos estar a falar de uma ação executiva de 2 milhões de euros e, agora, estamos a querer recorrer de uma questão que tem apenas que ver com um ato praticado por alguém que foi avaliar um prédio para efeitos de definir o valor da venda. Não é nada seguro que este recurso, que pretende discutir o modo como a avaliação foi feita, respeite ao valor de 2 milhões de euros. Longe disso. E, portanto, o que deve ser feito é, eu ao interpor recurso, atribuo um valor e explico porque é que o valor é esse. Porque se eu não disser nada, por defeito, lá vai ser por 2 milhões e, portanto, não faz sentido. E, portanto, é pertinente, nós não nos esquecemos disto porque, se nós nos esquecemos, ninguém se vai lembrar. Não é a nossa secretária que se vai lembrar, ela vai emitir o Duque pelo valor do processo, porque é assim que ela pensa mecanicamente. E também ninguém nos vai lembrar do tribunal. Temos de ser nós e, portanto, aqui esta advertência que fica feita. Depois, outra coisa, mudando aparentemente muito de assunto, é, mas tem que ver com a questão da interposição do recurso, é a questão do recurso per salto. O recurso per salto está previsto no artigo 678 do Código e é um recurso, como o nome indica, e toda a gente ouviu falar disso na faculdade, mas depois acha piada o nome e depois raramente se lembra disso. Entretanto, é o recurso que é entreposto da primeira instância diretamente para o Supremo e, portanto, passando por sobre o Tribunal da Relação, verificadas algumas condições que são definidas no referido artigo 678. Só pode o recurso versar sobre questões de direito, porque em princípio o Supremo só intervém em matéria de direito e, como é evidente, além do mais, também tem-se verificado o requisito específico para chegar ao Supremo. O valor da ação, estando embora em primeira instância neste momento, tem que ser superior à alçada da relação e a sucumbência tem de ser superior a metade da alçada da relação. Qual a importância, qual a importância disto? É que se eu tiver uma decisão em primeira instância que me é desfavorável e tem valor e tem sucumbência que permitirem ir diretamente para o Supremo e eu só vou discutir direito, porque é esse o pressuposto fundamental, o que acontece? Se eu não disser nada também, se trabalhar, enfim, por defeito, recorro para a relação. Qual é o risco que eu corro? É que se a relação confirmar, sem voto vencido e sem alterar substancialmente os fundamentos da decisão, há dupla conforme. E fica-me, portanto, vedada a possibilidade de chegar ao Supremo. Ora bem, eu uso com bastante frequência, quando posso, bem entendido, nem sempre isto é possível, porque muitas vezes nós queremos discutir também a decisão da matéria de facto, mas quando tenho processos, ou quando às vezes colegas por isto ou por aquilo, enfim, trocam impressões comigo falando de coisas deste género, grande parte das vezes eu sugiro, e porquê que não recorro para o Supremo? E quase sempre, porque nós nunca pensámos isto, de repente estranham essa sugestão, mas para o Supremo não tinha pensado nisso. Pois é, não tinha pensado porque nós às vezes não nos lembrámos, estávamos tão habituados a fazer rotineiramente as mesmas coisas que nos escapa isto, mas na verdade é muito mais eficiente, evitamos o risco dupla conforme, abrimos a possibilidade de, caso o Supremo decida de uma certa maneira, ainda podemos depois a seguir andar à procura de um acórdão ou outro que possamos invocar para provocar um recurso extraordinário para a uniformização de jurisprudência, o que supõe que há já acórdão do Supremo, e portanto daí que se eu chegar ao Supremo diretamente, asseguro desde logo isso, e portanto há esta possibilidade que é muito interessante e tem, digamos, sem desprimor para as relações, a estrutura hierárquica dos nossos tribunais faz presumir que quem está na segunda instância, enfim, terá um grau de preparação melhor do que quem está na primeira e quem está no Supremo terá um grau de preparação melhor do que quem está na relação, quanto mais não seja fruto da própria carreira que foi fazendo e portanto quem está no Supremo tem mais experiência e supostamente melhores habilitações, mas é só supostamente, apesar de tudo, mas pelo menos ainda vou preferindo, ainda vou preferindo quando é possível colocar a questão ao Supremo diretamente do que as relações e portanto esta é uma nota e uma sugestão que aqui fica. Outra coisa de que lhes queria falar, que volta e meia também suscita dúvidas, é a questão do recurso subordinado, ele próprio face ao chamado recurso independente, mas também ele próprio face a uma outra figura que não tem nada a ver com isto, mas que às vezes é confundida, que é a questão da ampliação do objeto de recursos. São duas coisas diferentes. Vamos então por partes. O artigo 633 fala do recurso independente e do recurso subordinado, ou seja, a possibilidade, isto não é novidade para ninguém e apenas mencionarei por uma razão de enquadramento, havendo uma decisão se ela é inteiramente favorável a uma parte, e portanto inteiramente desfavorável a outra parte, é claro que só uma parte é que pode rever, só a parte vencida é que pode rever. Agora, quando a decisão não é tudo um lado ou tudo ao outro, em que ambas as partes sejam por um lado vencidas e por outro lado vencedoras, face à sentença preferida, a questão que se coloca é esta. Ambas as partes podem recorrer na parte em que a decisão lhes é desfavorável. É claro que, quando nós dizemos isto, cada uma das partes pode recorrer quanto àquilo em que a decisão lhe é desfavorável, estamos a falar para já no chamado recurso independente, ou seja, cada uma delas, no prazo contado da notificação, interpõe o seu recurso. Só que há ocasiões em que uma das partes não recorre. Podendo fazê-lo, não recorre. Porquê? Às vezes porque acha que se as coisas ficarem assim já não estão mal. Não conseguiu tudo o que queria, mas ficou satisfeito e portanto, por ele, a coisa podia ficar assim. E portanto não recorre. Outras vezes, neste primeiro caso, digamos que é uma opção, é uma estratégia e portanto, muito bem. Outras vezes, por descuido, lá se deixou passar o prazo e ninguém está livre. Outras vezes, não se pode recorrer porque a sucumbência não permite. E portanto, vejam, se tivemos uma ação de 6 mil euros e eu, que sou o réu, fui condenado em 4 mil euros, eu posso recorrer. Porquê? Porque o valor da ação é superior a 5 e a minha sucumbência sendo de 4 excedo de 2 mil e 500. Mas o autor não pode. Porque o autor tem uma sucumbência de 2 mil. Queria 6, o tribunal dá-lhe 4 e portanto a sucumbência dele é de 2 mil, logo ele não pode recorrer. E portanto, pode haver 3 razões, pelo menos, para que às vezes uma parte não recorra. Ou porque não quer, ou porque esqueceu, ou porque não pode. Ora bem, em qualquer uma destas 3 situações, o que é que pode suceder? Se a outra parte recorrer, se a outra parte recorrer, podendo fazê-lo, então, abre-se para mim, que não quis, ou que deixei passar, ou que não podia, abre-se para mim a possibilidade de ir, como eu costumo dizer, à boleia. Ou seja, posso interpor um recurso subordinado, que é um recurso que eu interponho em prazo contado da notificação da interposição do recurso pela contraparte. O que é que o recurso subordinado, portanto, significa? Significa que eu, não tendo interposto o recurso no momento contado da notificação da decisão, ainda posso compor a situação recorrendo. Se recordarmos aquela hipótese de há pouco, aquela hipótese de há pouco, o autor que tinha uma condenação a seu favor de 4 mil em 6, não podia recorrer porque a sua sucumbência era de 2. Mas, se o réu, condenado em 4, recorrer, o autor então já pode subordinadamente recorrer para lutar pelos 2 que ainda queria receber. Mas pode acontecer o seguinte, pode acontecer que o autor até pudesse, admitam que o autor tinha uma sucumbência de 2.504 euros. O autor também podia recorrer. Mas deixou. Bem, este valor já me chega. Se o réu pagar isto, eu já fico satisfeito. Mas o mal é que o réu recorreu. Ah, se o réu recorreu, então, se ele vai a jogo, eu também quero ir a jogo. E, portanto, a partir daí, eu posso tomar a opção de interpor recurso subordinado. O recurso subordinado, como também às vezes digo, é um recurso que não tem a luz própria e, portanto, é um recurso que vai para cima à boleia do recurso independente e, como tal, está dependente de todas as vicissitudes do recurso independente. Se o recurso independente acabar por não ser conhecido, não ser apreciado e cair, qualquer que seja a razão, o recurso subordinado que foi para cima à boleia vem para baixo puxado e o Tribunal Superior não conhece desse recurso subordinado. Agora, há aqui um aspecto que é muito importante repararmos, que é este. Admitam que, proferida uma decisão em primeira instância, há recurso para a relação, a relação decide e forma-se, em relação a uma das partes, dupla conforme. Essa parte não pode recorrer por causa da dupla conforme. Ainda que o valor da ação permitisse e por aí fora não pode. Mas admitam que a parte contrária pode recorrer e recorre mesmo. Será que eu posso subordinadamente interpor o meu recurso? E eu que não podia recorrer por causa da dupla conforme que operava contra mim, eu posso recorrer subordinadamente? A resposta é negativa. A resposta é negativa. É uma questão que foi controvertida durante alguns anos, na doutrina na jurisprudência, todavia, foi decidida este ano 2020, através do Acordo Uniformizador de Jurisprudência 1-2020, foi decidido que, havendo dupla conforme, aquele que está impedido de recorrer em virtude da dupla conforme, não pode subordinadamente recorrer a pretexto de que a parte contrária interpõe recurso. Esta era uma questão controvertida, mas a lei não era, enfim, absolutamente clara sobre isto, não colocava este cenário, até porque o problema dupla conforme é muito mais recente do que a dicotomia recurso independente e recurso subordinado, mas, na verdade, não é possível. É este o entendimento, com o Acordo Uniformizador, que não dá grande margem, é este o entendimento. A não ser que, mas isto é outra coisa, a não ser que eu diga à dupla conforme, eu quero recorrer subordinadamente, mas terei de assegurar os requisitos próprios, os requisitos próprios da revista excepcional. Mas agora, indo apenas à boleia, por via do mero recurso subordinado, isso não é viado. Queria ainda chamar a atenção dos colegas para uma outra circunstância a propósito do recurso subordinado. É que a resposta a esta questão não está no 632, perdão, no 633, mas está no 632, número 5. Que é isto. Eu vou falar-lhes aqui de uma situação que me aconteceu há muitos anos, muitos anos mesmo. O Sr. Dr. Albo Bocadinho, quando me apresentava, dizia que eu sou advogado desde 92, é verdade, e aí por 94, 95, por aí, eu iniciei o meu estágio em Barcelos e, na altura, depois iniciei a minha carreira num escritório em Barcelos, abri o escritório inicialmente em Barcelos, antes de vir para o Porto, em 96, e tive uma situação que, passe em modéstia, porque isto não tem importância nenhuma, está na base de uma norma que é a do número 5 do 632. Portanto, veja, uma coisa que me aconteceu em 94, 95, veio a justificar um texto legal de 2013. E farei a prova documental, se soubesse dúvidas sobre isso, porque está nos anais do Ministério da Justiça esta nota, que é a seguinte, eu tive um processo com um colega nosso, que eu conheci há muitos anos, e que tem um filho, também advogado, que tinha escritório em Esposenda e em Barcelos, uma situação absolutamente caricata, que é esta. Era uma ação, era uma coisa de reais, ali numa freguesia de Barcelos, uma ação de reais, uma ação e uma reconvenção. Eu representava o réu. O réu formulou o pedido reconvencional. O valor da reconvenção não ultrapassava, estamos a falar de valores baixos na altura, o valor da reconvenção não permitia por si recurso. O valor da ação permitia. E o que é que aconteceu? Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente e a reconvenção também improcedente. Tinha lá para ver com o muro isto e aquilo, aquelas coisas habituais dos reais, e portanto o colega que representava o autor recorreu para a relação de Porto. Na altura não havia a relação de Guimarães. E eu subordinadamente recorri para a relação de Porto. A relação de Porto profere um acórdão que eu ainda tenho religiosamente guardado, um acórdão em que julga improcedente o recurso do autor, e portanto confirma a decisão de primeira instância, e julga procedente o recurso dos réus reconvintes, e portanto revoca a decisão de primeira instância. notificado o acórdão, o colega que representava o autor, como é próprio de um advogado, eficiente e rápido a agir, no dia seguinte atravessa no processo um regimento de exercício. Os recorrentes desistem do recurso. Consequência. Não vou dizer aqui aquilo que pensei na altura e o que disse para o ar. A lei estabelece, hoje como estabeleci a data, que se houver desistência, do recurso independente, o recurso subordinado cai. Exatamente porque ele foi à boleia, cai. Ora, eu ainda argumentei para lá, a dizer que não era possível, porque o acordo já tinha sido preferido, e que portanto a desistência não era possível e tal, mas não havia norma, e a verdade é que não conseguia. E portanto, o colega conseguiu que ficasse tudo igual. Ou seja, não ganhou, mas também não perdeu. Quer dizer, o colega não perdeu, nem ganhou, nem eu, os clientes. Ora bem, quando, mas foi uma coisa que me marcou muito, foi uma coisa que me incomodou profundamente, primeiro porque me atingiu, no meu caso concreto, o meu patrocínio, mas é uma coisa chocante. Isto é como nós às vezes, os miúdos a jogar cartas, vê os trunfos e para a final não vou ao jogo. Ninguém aceita isto. Depois de ver as cartas, não vale a pena, eu não posso desistir do jogo. E portanto, quando chegou o início dos trabalhos, o Código Procedente Civil, começaram em 2009, e cada membro da comissão foi convidado a apresentar uma lista de alterações que faria no Código, uma das que eu pus logo foi esta, a que nós hoje vemos no artigo 632, número 5. O recorrente pode, por simples requerimentos, existir o recurso, até à aprolação do acordo. Ou seja, já não há mais brincadeiras destas. Quem vai a jogo, vai a jogo. Perdeu o recurso, não vai fazer perder o recurso da parte contrária que subordinadamente recorreu. E portanto, parece-me de inteira justiça que esta norma exista. É claro que o colega que fez na altura fez muito bem, enquanto advogado, zeloso e eficiente, mas é daquelas que não podem, não podem ser autorizadas por lei. E aqui temos esta norma. Agora temos a outra coisa que às vezes cruza com esta. É a questão da ampliação do objeto de recurso que está no artigo 636. Que tem a ver com um cenário, enfim, confinante se quisermos, mas diferente. O que sucede é isto. às vezes nós temos uma decisão que nos é favorável, mas não é favorável por inteiro. Ou dito ao contrário, é favorável por inteiro, mas a decisão tal como foi proferida não considerou determinados argumentos nossos. mas foi suficiente ainda assim, tal como a questão foi apreciada, foi suficiente para o resultado ser inteiramente a favor de uma das partes. E, portanto, essa parte vencedora não pode correr. Eu invoco dois fundamentos para o mesmo resultado. O tribunal diz não tem razão quanto a este, mas tem razão quanto àquele. E, portanto, a ação é julgada por excedente. Eu não posso recorrer por muito que ache que aquele primeiro fundamento também era viável. E, portanto, não recorro. Agora, se a parte contrária é recorrer, a questão que se coloca é eu não posso recorrer sobrenadamente porque também não podia recorrer independentemente. E, portanto, não posso meter-me aí. Agora, coloca-se este problema. A parte contrária ao recorrer vai recorrer da decisão e vai pôr em causa a decisão quanto àquele meu argumento que a primeira instância considerou válido, mas o recurso vai ficar limitado a isso. E levanta-se este problema. E se a relação der razão ao recorrente e disser que aquele fundamento não justificava aquele resultado? O recurso estará procedente. Ora, é caso, portanto, para eu, nas minhas contra-alegações, ampliar o objeto do recurso. Isto é, para a hipótese de a relação dar provimento ao recurso do recorrente, passa a redundância, por atender o seu argumento e, portanto, revogar a decisão recorrida naquilo que era objeto do recurso, então eu digo à relação, então façam favor, senhores desembargadores, pensem é no outro argumento que a primeira instância disse que não era viável, mas eu acho que é. E pode acontecer o quê? Pode acontecer que eu continuo a ganhar, ou seja, posso deixar de ter resultado a meu favor por aquele primeiro argumento, mas posso conseguir pelo segundo, porque a relação pode reconhecer isso e é exatamente isto que a ampliação do objeto de recurso permite, portanto, não tem nada a ver com o recurso subordinado, são coisas diferentes e é uma questão que é colocada no âmbito do mesmo recurso, aproveitando as contra-alegações e vejam que, tal como a lei diz, eu posso fazer isto para quê? Exatamente para prevenir a necessidade da sua apreciação, ou seja, eu posso colocar ao Tribunal Superior questões para a hipótese de me ser útil que esse assunto seja considerado e vejam que pode ser relativamente a fundamentos, pode ser também, isto é o que diz o número 1, 136, pode ser a propósito da nulidade da sentença ou pode ser ainda para impugnar a decisão sobre a matéria de facto, ou seja, às vezes a decisão é-me favorável mas eu olho para ela e acho que há ali uma nulidade mas como é evidente não tenho sequela estimidade para me meter nisso porque a decisão foi-me favorável agora, se porventura houver recurso eu posso ampliar o objeto de recurso para suscitar a questão dessa nulidade ou posso achar que há factos que o Tribunal da Primeira Instância não considerou e que ainda assim não me fizeram falta para já todavia poderão fazer falta num outro cenário e então recorro perdão amplio o objeto de recurso a trabalhar desta via mas atenção aqui a este ponto caros colegas quando e aqui às vezes há colegas que se escuidam nesta parte há colegas que ampliam o objeto de recurso quanto ao matéria de facto mas quando o fazem é preciso ter cuidado que é preciso cumprir o regime do artigo 640 ou seja o regime do modo de impugnar a decisão sobre a matéria de facto ou seja se repararem o número 3 do artigo 640 que trata do ónus a cargo do recorrente quando impugna a decisão sobre a matéria de facto o número 3 diz o disposto nos números 1 e 2 é aplicável ao caso do recorrido pretender alargar o âmbito de recurso nos termos do número 2 636 portanto atenção que eu não posso enfim na contra-alegação começar a falar sobre factos dizendo que deviam ter sido dados comprovados sem assegurar a sua própria impugnação pela via que a lei nos termos do artigo 640 impõe portanto às vezes esta parte escapa porque a previsão está em outro sítio e nós não nos apercebemos e portanto aqui fica esta nota continuando assim em notas como estão a ver soltas mas mais ou menos sequenciais apesar de tudo não há nenhuma dúvida digo eu quanto aos prazos 30 dias 638 30 dias 15 dias não há dúvidas sobre isso digo eu por princípio também não há dúvidas sobre a questão de acrescerem 10 dias quer ao recorrente quer ao recorrito quando é empugnada a decisão sobre matéria de facto e esteja em causa reapreciação de prova gravada tudo digo eu matéria perfeitamente estabilizada e solidificada mas às vezes coloca-se esta dúvida ou pelo menos de vez em quando recebo uns telefonemas de alguns colegas que me perguntam e aqui imaginem o seguinte decisão de primeira instância favorável a uma das partes a parte contrária recorre impugna além do mais impugna a decisão da matéria de facto e a prova está gravada a parte que recorreu tinha 30 mais 10 dias vamos admitir que a parte não usou esses 10 dias e portanto recorreu ao 30º dia a contraparte ficará inibida de usar aqueles tais 10 dias só porque a primeira não utilizou e a resposta é esta os 10 dias acrescem para um e para o outro independentemente de um ou outro usarem ou não e portanto especialmente para o recorrido não tem de cortar 10 dias só porque o outro não os utilizou esses 10 dias são seguros desde que bem entendido a matéria tenha sido impugnada a adição da matéria de facto e estejamos a falar de prova gravada este é um ponto que é importante queria falar aos colegas também da questão da alegação de recurso e das conclusões se há matéria deixa-me começar ao contrário a matéria dos recursos é uma matéria habitualmente mais delicada para todos nós porque não é matéria que seja ensinada habitualmente nas faculdades porque não dá para dar tudo não é possível dar tudo e agora com esta coisa de Bolonha pior ainda e mesmo no estágio todos os colegas que já passaram pelo estágio e mesmo que agora que estejam a acompanhar acompanharmos e que estejam nessa fase não é muito fácil na fase do estágio em termos de formação não estou dizendo escritório dos patronos estou dizendo na formação em si não é muito fácil trabalhar a matéria dos recursos porquê? porque para isso é suposto todo um outro percurso anterior que é percurso esse que esgota o tempo do estágio e portanto a matéria dos recursos é uma matéria na qual nós nunca entramos muito bem a não ser pelo caminho que vamos fazendo no nosso dia-a-dia profissional e depois às vezes não temos ninguém ou não temos oportunidade para sermos confrontados com algumas das nossas limitações porquê? porque quando essas limitações são sinalizadas são sinalizadas num registro que nós habitualmente tendemos a desconsiderar são sinalizadas pela parte contrária nas contra-alegações e nós dizemos isto é só é o outro que está aqui a querer picar portanto não vou dar importância e quando é o tribunal de recurso a fazer também algumas considerações nós também achamos que o tribunal é que está ali a querer arranjar maneira de se furtar a cumprir a sua obrigação e portanto vamos andando mais ou menos iludidos no sentido de que fazemos sempre alegações ótimas fantásticas e excelentes é claro que há umas que o são mas muitas não são e não estou como é evidente a querer pôr mimicos de pés a dizer que faço muito bem alegações não todos fazemos melhor ou pior conforme nos empenharmos agora uma coisa é certa caros colegas uma das zonas onde pior se trabalha na advocacia em Portugal e só estou a falar da nossa outra também não nos interessa propriamente onde pior se trabalha na advocacia em Portugal é exatamente nos recursos e exatamente na forma de construir a peça de recurso a motivação e as conclusões e deixa-me dizer-lhes assim sem pretensão da minha parte a alegação de recurso tem dois segmentos o segmento da motivação e o segmento das conclusões e se nós pensarmos numa petição inicial podemos dizer que a motivação é a causa de pedir e a conclusão é o pedido e tem de haver um nexo entre uma coisa e outra e seguramente o pedido não pode ser a reprodução da causa de pedir ora bem quando faço fazia agora vamos ver quando é que vai acontecer a próxima quando fazia conferências enfim ao vivo com os colegas assim olhos nos olhos às vezes dizia atenção que eu não não quero que ninguém levante o braço a denunciar-se e aqui também ninguém o fará seguramente porque nem é possível neste registro mas caros colegas custa-me verificar que diria para não ser demasiado 80% 80% das alegações de recurso apresenta conclusões que são quase sempre a réplica do que está antes e isto não é trabalhar bem isto não é prestar bom serviço à advocacia primeiro porque se uma coisa é igual à outra não há razão para haver duas coisas diferentes em si o argumento que muitas vezes é utilizado de que os juízes só lêem as conclusões e portanto nós pomos nas conclusões tudo que assim eles leem tudo o que nós queremos é um argumento falacioso porque nós é que temos que pensar que isto tem duas versões sempre os juízes só lê as conclusões aqueles que o fazem apenas porque percebem que quase sempre elas são iguais ao que vem antes e portanto não são ao trabalho de ler o que vem antes e portanto para nós podemos exigir aos outros que se portem adequadamente e que cumpram o seu dever de deslugar adequadamente os recursos devemos começar por fazer alegações em condições e as alegações em condições significa que na motivação devemos expor concretamente os nossos argumentos com maior ou menor extensão conforme nos parecer adequado e devemos ser capazes de cumprindo a lei concluir a alegação com umas conclusões curtas precisas concisas e nunca a mera reprodução do que vem de trás deixa-me dizer-lhes por exemplo que volta e meia há acórdãos deixa-me dizer-lhes sei tanto como aos colegas que também os veem passar volta e meia há acórdãos que dizem que as alegações que concluem repetindo o que vem de trás equivalem a não haver conclusões e com isso concluem na relação que o recurso não é conhecido porque não tem conclusões esta leitura é exagerada e tem sido habitualmente reprovada pelo Supremo habitualmente quando isto acontece e a parte recorre para o Supremo o Supremo manda que deixa e que a parte seja convidada a aperfeiçoar as conclusões mas é um risco desnecessário não faz sentido e grande parte das vezes deixem-me dizer-lhes assim é um desrespeito intelectual pelo colega da parte contrária e pelo tribunal fazer conclusões iguais ao que está antes é um desrespeito e se pensarem como eu estava a sugerir numa petição inicial causa de pedir e pedido então não há nenhuma dúvida de que alguma coisa que estamos a fazer mal depois colocam-se algumas dúvidas deixem-me dizer-lhes por exemplo faz sentido nas conclusões haver alusão à jurisprudência à doutrina reproduzindo parágrafos de livros não tem qualquer sentido porque isto não é uma conclusão isto é um argumento isto é lá para trás quando nós impugnamos a decisão da matéria de facto o que é que deve estar nas conclusões apenas e só a menção aos pontos de facto que impugnámos por outro mal saber que eles estão a ser impugnados e quando muito o sentido em que devem ser esses pontos de facto firmados agora por quais são os depoimentos que permitem chegar a essa conclusão reproduzir teores de depoimentos nas conclusões não faz sentido nenhum é uma técnica absolutamente errada e que funciona sempre contra nós porque temos que perceber caros colegas que quem vai decidir e vê umas conclusões que tem 58 ou 225 números fica logo mal impressionado eu procuro não querendo ser exemplo de nada eu procuro limitar a mim próprio ou fixar a mim próprio o limite de 20 conclusões num recurso e já naqueles que enfim são de alguma obrigadura muitas das vezes faço duas ou três conclusões e tanto ganho o recurso que me perco como é evidente como aos outros mas nunca foi por serem menos as conclusões que deixei de obter um resultado ou outro devemos ser concisos porque a técnica em rigor está na conclusão se nós fizermos conclusões interessantes que quem é de ler mesmo que os juízes comecem pelas conclusões se nós as fizermos bem devidamente estruturadas com o princípio meio e fim qual é a consequência o desembargador vai perceber que lendo a conclusão só não percebe o que é que está por inteiro em causa porque não sabe quais são os fundamentos e vai ter a curiosidade e a necessidade mais do que a curiosidade de ler o que vem de trás e então nós temos causa de pedir e o pedido e as coisas jogam se nós nos limitamos a reproduzir por igual acho que prestamos o mau serviço à advocacia e sujeitámos-nos depois à crítica fácil de que não sabemos fazer alegações de recursos procuremos centrar-nos naquilo que é realmente importante e nunca nos arrependeremos porque o inverso é que é possível acontecer e às vezes vejo alguns colegas que pensam que gostam de brincar com o fogo ou gostam de estar em cima de uma corda sem rede por baixo que é fazerem 60 conclusões e a relação convidar a reduzir e eles manterem as mesmas 60 juntando duas a duas e ficam 30 coloquem-se na posição do desembargador que faz este convite e que recebe esta resposta que vontade é que ele tem nós não podemos criticar os juízes e depois esquecer que eles são feitos da mesma massa que nós quando nós quando nos tentam ludibriar como é que nós reagimos em qualquer circunstância da vida e aqui é igual portanto o recurso às vezes é a última oportunidade que o nosso cliente tem para inverter uma situação e devemos ser muito cautelosos e portanto julgo que não é preciso muito para é preciso cuidado é preciso cuidado sem dúvida na elaboração do 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 recurso mas não precisamos de arriscar desta maneira assim depois queria ainda enquanto for possível e o nosso moderador doutor Pedro Castanheiro Loureiro não me tirar o pio queria dar nota do seguinte nós hoje temos um esquema de recursos muito mais simples do que no passado porque o artigo 644 o artigo 644 no que toca no que toca à apelação no que toca à apelação distingue apenas duas coisas ou se quiserem três mas duas de um lado e uma de outro a questão é muito simples dita assim em princípio todas as decisões daquelas que sejam recorríveis em si em princípio todas as decisões são objeto de recurso no momento em que foram preferidas é este o critério consagrado hoje em Portugal a dúvida ou a questão que se coloca a saber é o abrigo do número 1 do 644 ou é o abrigo do número 2 do 644 é só esta a questão mas quer as do número 1 quer as do número 2 do artigo 644 são apelações chamadas autónomas que se interpõem em prazo contado da notificação da decisão e qual é o prazo ora aí varia exatamente jogando com o 638 os recursos de apelação que estão interpostos ao abrigo do número 1 do artigo 644 a linha A ou a linha B o prazo é 30 dias é o prazo maior quando são recursos interpostos ao abrigo do número 2 do 644 o prazo é de 15 dias mas sempre prazo sempre contado do momento da notificação da decisão o que é que sucede a partir daqui quando nós tivemos uma decisão em que olhando para ela e percorrendo o elenco do 644 número 1 e 644 número 2 e concluímos que a decisão não é enquadrável em nenhuma dessas hipóteses então o que é que significa estamos na tal terceira situação que há pouco dizia estamos a falar de uma decisão que sendo teoricamente recorrível não é passível recurso neste exato momento e fica em suspenso à espera de uma outra oportunidade mas também com esta garantia essa decisão não transita em julgado e portanto é relativamente simples é relativamente simples percorrendo o regime do artigo 644 concluir se estamos num recurso num caso de uma apelação autónoma e portanto recorre-se agora ou se é uma decisão que fica de fora e portanto não se recorre para já admito que haja isto não é uma coisa não é uma coisa assim tão linear como isso apesar de tudo como é evidente mas só gostava de chamar a atenção dos colegas para um ou dois pontos vejam que vejam que a figura prevista na linha B do número 2 do 644 que diz que cabe recurso da apelação da decisão que aprecie a competência absoluta quanto a isto queria chamar a atenção dos colegas para duas coisas primeiro é só a competência absoluta que está aqui em causa porquê? porque a competência relativa não é passiva ao recurso a respectiva decisão a decisão que o tribunal profira em primeira instância sobre a competência relativa sobre a competência razão de território em razão de valor é hoje tratada num esquema autónomo que é o que está previsto no 105 número 4 que é o da reclamação sempre em 10 dias no prazo geral reclamação para o presidente do tribunal da relação portanto quando eu tenho uma decisão ao artigo 105 número 4 quando eu tenho uma decisão sobre a questão da competência relativa quer declarando a competência quer declarando a incompetência a forma de reagir é reclamando para o presidente da relação respectiva portanto esta linha B do número 2 644 só trata verdadeiramente como resulta da própria lei da competência absoluta mas agora queria precisar aqui um ponto suponham que no processo é suscitada à questão da incompetência e a razão da matéria e o tribunal declara a incompetência e absorve o rol da instância hipótese 1 o tribunal julga improcedente a exceção e declara que o tribunal é competente a razão da matéria hipótese 2 ora bem temos duas hipóteses e elas cabem em regimes diferentes é que a primeira tratando-se uma decisão sobre a competência absoluta é simultaneamente uma decisão que vejam a linha A do número 1 é uma decisão que põe em termo à causa e portanto eu recorro da decisão que declara a incompetência absoluta e absorve o rol da instância nos temos a linha A do número 1 e portanto em 30 dias e não nos temos da linha B do número 2 é claro que não vem mal ao mundo se eu achar que é 15 dias e recorrer mais cedo porque estarei sempre em prazo mas em vigor aí estaremos a linha A do número 1 agora ao contrário se o tribunal declara que é competente e portanto o processo continua então aí sim é que é uns 15 dias por força de a situação se enquadrar na linha B do número 2 do 644 a segunda situação que o 644 gera alguma dúvida é a da linha H da penúltima linha do número 2 que na verdade nos diz que cabe recurso da apelação das decisões cuja impugnação com o recurso da decisão final seria absolutamente inútil ora bem este caso este caso cobre o quê? cobre aquilo que puder cobrir é uma norma que o lojador criou de salvaguarda apenas mas que não é para aplicar todos os dias se é que posso exprimir-me assim ou seja não há situações que expressamente caibam na previsão desta linha enquanto que as outras situações que estão para trás nas linhas A, B, C e por aí de baixo a linha define o âmbito do próprio recurso da apelação pelo tipo de decisão que é proferida ou pelo tipo de questão que é apreciada e eu recorro guiado por esse critério o que esta penúltima linha quer dizer é o seguinte haverá casos deixa-me dizer de outro modo tudo o que não estiver no número 2 fica para o número 3 ou seja é para recorrer só a final e o lojador coloca apenas esta ressalva pode suceder que uma situação concretamente verificada num determinado processo gere esta preocupação se eu não recorrer agora e só recorrer com a decisão final quando o fizer ainda que ganhe um recurso o cenário é irreversível nesse caso então recorro como estão os colegas a pensar e qual que caso é esse meus amigos é para vermos casuisticamente tal e qual e portanto o lojador quis deixar a porta aberta quis deixar a porta aberta não é para utilizarmos todos os dias mas em caso de dúvida se acharmos que o cenário é esse recorremos e depois submetemos-nos ao entendimento enfim da parte contrária por um lado e de um juiz a seguir se o juiz admitir o recurso ainda bem que recorremos se o juiz não admitir ainda podemos reclamar para o presidente da relação para confrontar o tribunal com isto mas o critério que vem sendo utilizado na jurisprudência com o apoio da doutrina é o de que esta linha é só o mesmo para situações efetivamente irreversíveis não é quando se diga ah podemos ter de repetir quase tudo isso não é critério o facto de termos de repetir quase tudo é uma decorrência natural deste esquema que está montado no nosso código de processo civil agora o lejador não quiser correr o risco de haver situações que se consolidam de tal maneira que mais tarde já não vale a pena recorrer como se diz às vezes Inês é morta nesse momento não é isso mas o que devemos perceber é que cabe-nos a nós advogados às vezes explorar a situação quando virmos que há aqui uma hipótese exploramos mas tendencialmente o regime é muito fechado fora isto as situações são relativamente lineares quanto ao âmbito dos recursos agora se posso fazer uma passagem direta para a revista a coisa é diferente é que na apelação na apelação recurso da primeira para a segunda instância cabe sempre recurso exceto naqueles casos em que por lei não há recurso no mais há sempre recurso desde que o valor permita bem entendido agora da relação para o supremo o critério já não é só o valor nem a sucumbência o regime do recurso para o supremo é muito mais fechado como resulta do artigo 671 porque em rigor em rigor em rigor o que nós temos aqui é o seguinte quais são os casos em que é possível recorrer para o supremo não esquecendo aquele que falámos há pouco o do recurso per salto mas isto é outra conversa agora de acordos da relação para o supremo quando é que eu posso recorrer por um lado quando eu tenho um acórdão da relação que conheça do mérito da causa e quando é que um acórdão que conhece o mérito da causa quando julga procedente ou improcedente a ação ou a reconvenção ou quando julga procedente ou improcedente uma exceção perentória desse acórdão da relação eu posso recorrer para o supremo desde que o valor da causa o permita e a sucumbência o autorize ou então posso também recorrer para o supremo de acórdão da relação que põe a termo ao processo que põe a termo ao processo resolvendo da instância seja no âmbito da ação ou seja no âmbito da reconvenção o que é que isto nos mostra há acórdãos da relação que não são passíveis de recurso por exemplo eu recorro em primeira instância a relação perdão em primeira instância o tribunal absolveu o rol da instância afirmando que havia uma ilegitimidade o autor recorre para a relação a relação revoga e diz não há nenhuma ilegitimidade prossigam os autos se o valor da ação fosse superior a 30 mil euros podemos passar o valor permite estamos discutindo a legitimidade não há sucumbência a considerar não há dupla conforme porque a decisão da relação revogou a primeira instância todavia olhando outra vez para o 671 verificámos que este esta corda não é passível de recurso porquê porque não começou do mérito e porque não pôs termo ao processo portanto é compreensível que à medida que vamos subindo haja um afunilamento até se a gente imaginar que isto é um triângulo à medida que nos vamos aproximando da parte superior do triângulo há mesmo um afunilamento e portanto o alojador fecha objetivamente as hipóteses de recurso logo por aqui logo no 671 por outro lado como sabemos há diversas disposições avulsas que impedem recurso para o supremo como eu já disse há pouco nos cautelares na insolvência ou no âmbito do CIR para dizer melhor nos processos de expropriação portanto há vários casos em que isso acontece mas para além desses em que é a própria lei que não permite o 671 olhando para o conteúdo do acórdão da relação é que nos permite perceber se há ou não recurso para o supremo e reparem independentemente de qual tenha sido o sentido ou se quiserem o conteúdo da decisão de primeira instância o critério o critério que marca o 671 para permitir ou não revista é o próprio conteúdo do acórdão da relação este é que é o critério e portanto e portanto é evidente que há questões que podendo chegar à relação nunca chegam ao supremo o que também não tem que nos incomodar porque aquilo que é mais importante quanto ao desfecho do recurso na relação está salvaguardado precisamente pelo 661 agora outras questões mais de índole processual é compreensível que o lojador retire a possibilidade de recurso depois eu tenho para aqui ainda uns apontamentos gostava só de mencionar nós podíamos depois fazer conferências segmentadas só sobre dupla conforme que era outra conversa inteira mas e portanto só queria muito brevemente chamar a atenção dos colegas para o seguinte primeiro sou contra a dupla conforme declaração de interesses sou contra a dupla conforme a verdade é que o facto de nós sermos contra não nos permite impor a nossa vontade e portanto o código de 2013 tem um regime de dupla conforme apesar de tudo um bocadinho melhor do que o regime original de 2007 não é nada de que nos devamos orgulhar propriamente na nossa perspectiva de quem queria ir mais vezes ao supremo mas apesar de tudo melhor do que o que vinha originariamente pelo menos exige-se exige-se que não haja voto vencido e quanto à fundamentação ela não há de ser essencialmente diferente isso é um critério importante agora o problema que se coloca é e quando é que e quando é que o a fundamentação é diferente é claro que quando nós estamos em conta de advogados e portanto procurando furar por entre a malha da dupla conforme temos a tendência de ver coisas que nos agradam e que às vezes enfim não estão bem ali mas a gente gostava que estivesse e portanto temos que ter aqui independentemente do empenho que patrofino que é perfeitamente legítimo há pelo menos algumas zonas em que nós podemos perceber e assumir que a fundamentação é diferente no sentido em que a lei se refere é essencialmente diferente e portanto por exemplo se nós tivermos uma ação que foi decidida em primeira instância por exemplo com base no Instituto da Responsabilidade Civil Extracontratual é claro que ainda que a relação confirme decidindo da mesma maneira mas apelando ao Instituto da Responsabilidade pré-contratual ou ao Instituto da Responsabilidade contratual é evidente que não há dupla conforme porque a fundamentação não é disso a mesma e é essencialmente diferente estamos a falar de campos distintos quando nós estamos por exemplo numa ação em que foi invocado um determinado regime jurídico ou foi invocada a celebração de um contrato e as consequências desse contrato e a decisão é preferida nessa base com um certo resultado e a relação chega à mesma consequência prática mas por outra via invocando por exemplo ou declarando a nulidade do contrato é claro que não há dupla conforme que possa invocar-se uma coisa é eu ser condenado a entregar 10 a título de restituição de um mútuo outra coisa é a relação de dizer o contrato é nulo e tu não és condenado a restituir a quantia mutuada mas és condenado a entregar aquilo que recebeste a título de devolução das prestações efetuadas nós temos o artigo 286 do código civil o efeito parático até pode ser o mesmo só que o instituto é bem outro portanto há enfim possibilidade de em abstrato nós delimitarmos um pouco as coisas por exemplo quando se invoca um determinado regime jurídico e o tribunal decide assim na primeira instância e a relação decide por exemplo invocando o instituto o regime do enriquecimento sem causa estamos noutro mundo juridicamente falando portanto não há dupla conforme quando a decisão em primeira instância é da absorção do pedido com base numa exceção perentória e há recurso e a relação diz por aí não essa exceção não se confirma mas verifica-se outra e dá o mesmo resultado vejam que não há dupla conforme porque a decisão não se baseia na mesma exceção perentória ou se for uma exceção do ator é igual é uma exceção mas uma é uma e outra é outra e portanto temos de ter atenção a essa diversidade de argumentos agora há uma zona que é delicada que tem a ver com o seguinte e há quem entenda e vai prevalecendo essa orientação de que há dupla conforme quando apesar de tudo a parte que recorreu tem um resultado melhor do que tinha antes de recorrer ou seja e esta zona começa a ser uma zona de transição mais perigosa e portanto tem que ser vista enfim casuisticamente eu fui condenado em primeira instância em 100 recorro para a relação a relação reduz a condenação para 80 e uso outro argumento há dupla conforme vejam que eu estou melhor agora do que estava quando estava condenado em 100 e há quem entenda o que não me agrada muito há quem entenda que aqui o problema não se coloca porque eu ainda assim na pior das hipóteses a relação confirmasse tal e qual eu não podia recorrer porque eu iria a tal dupla conforme se eu até estou melhor agora não tenho não tenho que me queixar estão a ver e portanto esta linha é mais perigosa mas há quem sustente e há justiça dependência nesse sentido considerando a situação na perspectiva quantitativa e não já na perspectiva qualitativa se eu estou materialmente melhor agora do que estava antes e do que estaria se houvesse dupla conforme então não poderei recorrer para o supremo apesar do fundamento ser diferente é uma linha mais perigosa o que não me agrada como disse tal como não me agrada de todo a figura dupla conforme mas parece-me que é um caminho que não tem grande retorno e portanto dificilmente voltaremos muito atrás neste domínio sobre a dupla conforme e sobre a remuncia excepcional para não esmaçar mais queria só fazer esta esta nota que é a seguinte coloca-se às vezes a questão de haver um cenário em que o o recorrente que está portanto o recorrente que está confrontado com o acórdão da relação e pretende recorrer para o supremo e entende que há dupla conforme mas acha que pode lá chegar através da revista excepcional mas às vezes não está muito seguro ou seja nós às vezes como sabemos do nosso dia a dia isto não é totalmente linear às vezes não é certo que haja dupla conforme mas corremos o risco de alguém entender que há e portanto se eu tenho uma decisão que me é desfavorável e que mantenha em termos para aquilo que interessa o sentido da primeira instância e eu quero correr para o supremo se eu achar que não há dupla conforme o que é que eu faço recorro nos termos gerais e depois pode acontecer o quê pode acontecer como venham a dizer que há dupla conforme e o recurso não é demitido e ainda que eu reclamo para o presidente supremo se for entendido que há dupla conforme a coisa fica por aí e portanto é de admitir é de admitir que eu coloco as coisas neste cenário afirmo que não há dupla conforme e recorro nessa base mas a título subsidiário tal como nós podemos na ação na petição inicial invocar causas de pedidos subsidiários e formular pedidos subsidiários a título subsidiário digo acho que não há dupla conforme e aí vai o recurso de revista todavia se acharem que há dupla conforme então passo a esclarecer que a situação autoriza a revista excepcional ao abrigo de alguma das hipóteses do número 3 do artigo perdão do número 2 do número 1 do artigo 672 e portanto colocada a coisa assim abro o campo da minha atuação e depois uma duas chegando passando pelo crivo do relator para já na relação e chegando ao supremo uma duas se entenderem que não há dupla conforme então corre o circuito normal e o recurso é apreciado se por ventura entenderem que há dupla conforme então tem que ser seguido o circuito da dupla conforme o processo tem que ser presente àquela formação que tem a função de verificar se ocorre alguma das possibilidades da revista excepcional e então o processo passando esse crivo será apreciado nessa base agora há uma outra hipótese que é eu assumir desde logo que há dupla conforme e recorrer a título de revista excepcional ou seja digo que há dupla conforme assumo que há dupla conforme mas assumo que o caso justifica uma revista excepcional e portanto lá trato de como questão prévia demonstrar a ocorrência de alguma das situações que autoriza a revista excepcional a questão passando pelo crivo do relator e chegando ao supremo o que é que sucede em princípio como aquilo está no circuito da alegada revista excepcional seria presente à formação mas mas se for entendido se for ainda que eu assim faça ainda que eu assim faça deve começar lá em cima no supremo por verificar se existe dupla conforme porque se entenderem que não existe dupla conforme então o recurso deve seguir o seu circuito normal e já não há necessidade de a formação se debruçar sobre a tal questão de saber se pode ou não ser admitida a revista excepcional ou seja não é a circunstância de eu afirmar que há dupla conforme e tentar lá chegar pela revista excepcional que impõe ao tribunal de recurso essa via se o tribunal de recurso entender que não há dupla conforme o recurso é apreciado nos termos normais seguramente já estamos para além do que seria razoável só queria não me esquecer de dizer uma coisa caros colegas se permitem e caro colega moderador que é o seguinte às vezes acontece na passagem da relação para o Supremo que o juiz relator na relação profere decisões singulares e às vezes há colegas que perante essas decisões singulares que por exemplo não admitem recurso pretendem recorrer para o Supremo ora bem não é nunca possível recorrer para o Supremo se não de acórdãos da relação e portanto sempre que eu tenho uma decisão singular que entenda que deve que não está bem e sobre o qual me quero insurgir o que eu tenho de fazer é aquilo que a lei estabelece no artigo 600 perdão vamos dizer o artigo 600 e falei ele é o que prevê que a parte deve submeter a questão ao aqui já estou a chegar ao artigo é o artigo 652 número número 4 número 3 quando a parte 652 número 3 quando a parte se considera prejudicada por qualquer despacho do relator que não seja de mera expediente pode requerer que sob a matéria do despacho recaia um acordo e o relator deve submeter o caso à conferência depois ouvido à parte contrária e então nesse caso a conferência profere um acordo que pode ser reiterando a orientação do relator mas é desse acórdão que se recorre para o Supremo quando é possível ocorrer e qual é a importância disto estou a referir-os por duas razões a primeira é para dizer o seguinte o pedido ao contrário do que muitos colegas fazem o pedido de submissão do despacho do relator à conferência não tem de ser motivado ou seja eu recuo para a relação o recurso foi admitido em primeira instância chega à relação e o relator escreve para lá qualquer coisa e dizer o recurso não é admitido por isto assim assim muito bem muito bem ou muito mal mas eu não gosto daquela decisão e o que é que eu quero ao abrigo deste número 3 quero que a questão seja apreciada na conferência eu não tenho de invocar argumentos contra o despacho do relator basta-me pedir que a questão seja apreciada em conferência não pode nunca o relator rejeitar o pedido de submissão à conferência a pretexto que é preciso de fundamentação é apenas isto é um caráter meramente potestativo só tenho que dizer submeta à conferência e a conferência vai fazer o que vai olhar para o meu recurso vai olhar para o despacho do relator e verificar se o relator tem razão há um acórdão que cobre a decisão do relator se entender o contrário manda que o recurso siga os seus trâmites e portanto voltamos ao relator e o circuito para haver depois portanto não há necessidade porque há colegas que depois fazem aqui quase um novo tratado sobre o despacho do relator basta uma linha requeiro que o assunto seja submetido à conferência este é um ponto o segundo ponto e último é este esta confusão que nós às vezes fazemos entre reclamar para a conferência ou recorrer diretamente para o Supremo o que não é permitido tem um risco é que a reclamação para a conferência é feita em 10 dias o recurso é em 30 e portanto vejam o problema o relator faz um despacho que não admite o meu recurso eu acho que acho mal acho que o caminho é recorrer para o Supremo e anoto no processo 30 dias e quando fizer isso quando fizer isso o recurso não vai sequer ser admitido porque porque não há um acórdão da relação e portanto o que poderia acontecer era invocando aquela norma que é uma norma nova que é o 190 193 salvo erro exatamente o 193 número 3 que é novo o 1 e o 2 já vem do passado o erro na qualificação do meio processual utilizado pela parte é corrigido oficiosamente pelo juiz determinando que sigam os termos processuais adequados esta norma poderia salvar o caso ou seja eu perante um despacho do relator em vez de pedir a intervenção da conferência recorro para o Supremo e então era possível a relação convolar aquele recurso numa reclamação para a conferência qual é o problema qual é o problema é que o pedido de reclamação para a conferência é deduzido em 10 dias se eu fizer isso nos 30 a convolação fica prejudicada por essa circunstância e portanto duas razões pois para sermos muito cautelosos de uma decisão singular do relator na relação nunca se reage para o Supremo é apenas uma linha pedindo que a conferência aprecie o assunto sem mais em 10 dias assim assegurámos tudo a conferência aprecia fará o acórdão que tiver de fazer e se for o caso reagiremos contra esse acórdão pela via própria caros colegas muito mais haveria para dizer peço-lhe desculpa pelo tempo que tomei mas o moderador foi-me deixando estar e eu fui falando de um momento dentro da população do treino de santo e é por isso muito bom doutor Paulo Pimenta não sei se ainda temos aí alguns minutos para umas questões importantes para o treino colocadas que entenderem por bem com certeza Ora bem tenho aqui um colega doutor acho que a partir doutor Manuel Teixeira não consigo ver o nome completo mas diz que na hipótese de uma parte arguir no recurso a numeridade para a omissão de pronúncia sobre um pedido de condenação de uma litigante de má fé a outra parte que venceu a ação e que também tinha pedido a condenação de uma litigante de má fé sobre o qual o juiz não se pronunciou deve correr subordinadamente ou pedir a ampliação do objeto de todo o curso Portanto a parte inicial não conseguia reter Portanto Foram as duas partes a pedir tanto o outro a condenação de uma litigante de uma pronúncia sobre a litigante de uma fé em primeira instância Em primeira instância A parte vencida pediu a anulidade para a omissão da pronúncia sobre o pedido de condenação de uma litigante de uma fé porque não foi apreciada A ação foi totalmente procedente a favor de uma das partes Exatamente Sim E se a outra parte deve recorrer subordinadamente ou pedir a ampliação do objeto do curso Aí não com esta particularidade havendo decisão inteiramente favorável não sei se o colega colocou a pergunta estava a pensar assim mas ainda está se for caso podemos ainda através do Soutor afinar isso mas se eu tive uma decisão inteiramente favorável a questão que se coloca é a seguinte a parte da litigância da má fé é sempre relativamente lateral à pretensão propriamente dita mas se entendermos que é um aspecto principalmente quando eu peço repare quando eu peço a litigância de má fé pura e simples que já não é pouco mas no sentido em que não quero nenhuma consequência a meu favor será uma coisa agora se eu peço que por via da declaração do litigante de má fé haja uma condenação numa indemnização a meu favor é claro que e se o tribunal se o tribunal julga a ação procedente e não não se pronunciou sobre isso há aqui uma omissão de pronúncia há aqui uma omissão de pronúncia mas a ação foi-me inteiramente favorável e portanto se houver recurso outra parte eu posso precisamente olhando aqui para o tal artigo 636 número 2 invocar pode ainda o recorrido na respeitiva alegação a título de subsidiar arguir a nulidade da sentença portanto num cenário destes num cenário destes parece-me que o caminho seria seria o de na contra alegação suscitar a ampliação do objeto de recurso quanto a esse ponto agora se houve um pedido de uma indemnização e portanto eu espero dois resultados espero a condenação em si naquilo que era o preço da coisa que eu vendi ao réu e agora uma indemnização por isso assim e o tribunal omite por inteiro aí em rigor talvez caiba se eu não quiser recorrer independentemente talvez caiba o recurso subordinado portanto é uma questão a questão que o colega coloca é uma questão muito muito circunscrita e portanto pode colocar aqui esta dúvida mas era dentro disso que eu auxiliaria Outra questão que tem aqui outro colega que é o tribunal pronunciou-se quanto as exceções reduzidas na Constituição julgou precedente alguma delas a questão que coloquem se deve recorrer nessa decisão neste momento ou aguardar o fim do processo e no fim a recorrer da mesa Ora bem estamos nos 644 e portanto temos que olhar o que temos que olhar o que temos que olhar é para para isto portanto a decisão no saneador se bem percebi foi julgada procedente uma exceção Sim pelo menos é isso o que diz aqui foi algumas algumas exceções foram julgadas precedentes outras não e seria o momento indicado para correr ou aguardar o julgamento até final temos que ver aqui uma coisa temos que ver aqui uma coisa vamos admitir que eu eu nem sei se o colega não está a distinguir as exceções laterais aparentórias vamos ver se eu se eu invoco a caducidade e o abuso de direito não está a exceção de perentórias e o tribunal julga procedente a caducidade absorve-me do pedido não vai meter-se a falar do abuso de direito é uma questão de ficar prejudicada e portanto em princípio a decisão é-me inteiramente favorável e eu não tenho nada que estar a recorrer se a parte contrária recorre e para sustentar que não há nenhuma caducidade então eu na contra-alegação do recurso aí sim ampliarei o objeto do recurso no sentido de o tribunal superior caso não reconheça caso não reconheça a caducidade que vinha firmada em primeira instância então ser confrontado com a figura do abuso de direito que pode levar depois ao mesmo resultado ainda que não haja caducidade pode o abuso de direito vingar portanto aí como a decisão me é inteiramente favorável eu não posso recorrer soberanadamente terá que ser em aplicação do objeto de recurso só mais duas questões tem aqui outro colega a perguntar no caso da aplicação do âmbito do recurso a devida taxa de justiça por tal pedido de ampliação não não o recurso o recurso o recurso tem tem a amplitude que lhe foi definida e o valor que lhe foi definido pelo recorrente agora isso não obsta que depois no final em 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 feitos de contas não tenham que ser ponderadas mas o objeto de recurso em si não corresponde o colega que fez esta questão talvez esteja a pensar num lugar paralelo da reconvenção em que a reconvenção pode implicar o aumento do valor da causa mas não uma última questão que também entendo enquanto alongadas horas a reclamação para o presidente do tribunal da relação no caso do tribunal da primeira instância se declararem territorialmente incompetentes incompetência relativa só é possível se o valor da causa for superior ao alçado do tribunal da primeira instância não 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 eu há pouco disse isso mas ainda bem que a questão está colocada porque de facto há aqui uma diferença em relação ao passado aqui no artigo 105 número 4 antigamente como os colegas sabem a incompetência relativa era também uma questão que se submetia ao regime normal dos recursos tal como a incompetência absoluta com a diferença de que a incompetência absoluta se pode discutir sempre independentemente de valor quanto à competência relativa era recurso para a relação mas sujeito ao critério do valor da causa hoje hoje com o regime que aqui está no artigo 105 número 4 a reclamação é admitida em qualquer circunstância isto é qualquer que seja o valor da causa e quer seja uma decisão favorável a dizer que há incompetência favorável ao réu ou desfavorável quando o tribunal declara que há competência mas com esta nota que o 105 assegura que é isto a reclamação tem efeito expensivo ou seja o processo não transita isto é importante por uma razão muito simples porque suponham que a ação é proposta no Porto e o réu levanta a incompetência e diz que devia ser em Guimarães e o tribunal da primeira instância diz se o senhor deve ser em Guimarães e remete o processo para Guimarães o autor quer reagir reclama para o presidente da relação do Porto que é para a relação do tribunal onde está a ação naquele momento enquanto o presidente da relação do Porto não decidir o processo não transita para Guimarães há efeito expensivo nesta reclamação para evitar que por absurdo o processo de Guimarães andava depressa e depois a relação dizia afinal é no Porto quer dizer portanto o efeito é expensivo não há critério de valor qualquer que seja o valor é possível e com esta nota de efeito expensivo só mais uma última questão entretanto elas vão sendo colocadas é claro que não podemos acolher todas as questões são aqui colocadas mas a colega coloca esta seguinte questão no artigo 617 se o juiz não admitir o recurso 600 e 17 se o juiz não admitir o recurso e neste tivesse sido colocada a questão da reforma está o juiz obrigada a pronunciar sobre a reforma e continua aqui mais à frente num caso em concreto o seu juiz pronunciou dizendo que o recurso não era admissível e não se pronunciou quanto à questão da reforma por dizer quanto à reforma era extemporânea e terminou dessa forma em caso alternativo como reagir a questão é o o o que nós temos o que nós temos considerar é o seguinte hoje hoje deixou de haver o aquela figura de pedidos de declaração e pedidos de de reforma autónomos e portanto se eu tenho o critério é este resulta da conjugação do do 613 do 613 que fala da limitação do poder jurisdicional com depois o o o regime do número 4 do 615 a propósito da nulidade e com o regime do artigo 616 número 2 a propósito da reforma e a questão coloca-se neste externo portanto os artigos são o 613 que consagra a ideia de que por fim da decisão se esgota ao poder jurisdicional e depois o regime da nulidade da sentença de 615 e depois concretamente o número 4 e o regime da reforma 616 e depois concretamente o número 3 porque se o processo admitir recurso se a decisão proferida em primeira instância admitir recurso então se a decisão tiver vícios além de outros de outras razões que possam ser erros de julgamento ou de enquadramento jurídico seja o que for mas se a decisão tiver vícios que configurem motivo de reforma essa circunstância que motiva a reforma é ela própria mais um fundamento de recursos e portanto é isto que nos diz o número o que nos diz o número eu disse 3 do 616 mas não é é o número 2 do 616 é isto que nos diz o número 2 do 616 não cabendo o recurso cabendo o recurso da decisão é no próprio recurso que eu formulo o pedido de reforma se e coisa igual quanto a nulidade no tal 615 número 4 havendo o recurso da decisão e sendo a decisão nula simultaneamente eu recorro invoco a nulidade no próprio recurso eu só posso invocar autonomamente eu só posso invocar autonomamente e dirigindo ao juiz um pedido de reforma ou uma argüição de nulidade quando o processo não admita recurso este é que é o esquema e agora indo à questão que estava colocada pela colega eu interponho o recurso e no recurso além de outras coisas invoco formulo o pedido de reforma quando o processo chega ao juiz estamos no 641 estamos no 641 e então a lei diz o juiz fim dos prazos com necessidades partes o juiz apreciou os requerimentos apresentados pronuncia-se sobre as nulidades arguídas e os pedidos de reforma ordenando a subida do recurso se a tal nada a obstar e portanto se eu invoquei o pedido de reforma no recurso é porque o processo admite o recurso e portanto o juiz ao admitir o recurso tem de apreciar os pedidos de reforma ou seja ao contrário do que muitos juízes fazem que é entrou a alegação de recurso veio o prazo e diz subam os autos o juiz tem que ler as alegações de recurso para verificar exatamente se foram arruídos vícios que ele próprio deva ainda pronunciar sobre eles e portanto se o juiz admitir o recurso se o juiz admitir o recurso e não se pronunciar sobre as reformas sobre o pedido de reforma vai chegar à relação e a relação vai mandar descer 652 o relator vai mandar descer para o juiz apreciar os pedidos de reforma antes de mais agora se acontecer isso que o colega está a dizer o juiz não admite o recurso e nada diz quanto às questões da reforma primeiro é errado dizer que está fora de prazo porque a reforma é erguida no próprio recurso e portanto está em prazo que é o prazo do recurso mas como o juiz não admite o recurso eu reclamo necessariamente ou posso reclamar necessariamente para o presidente da relação e posso aí suscitar também a omissão de pronúncia sobre o pedido de reforma o que é que vai acontecer se o presidente da relação entender que o recurso é admissível decreta que ele seja admitido mas manda que o juiz para já aprecie os vícios e depois o processo sobe literalmente portanto não há nunca risco de ficarmos enfim embarrilados em alguma zona num beco sem saída não sei se tem mais questões para colocar por enquanto eu estou para o momento de aguardar só dois segundos porque há aqui outra questão se a reclamação paga a mesma taxa de justiça de um recurso ordinário se a reclamação paga a mesma taxa de justiça de um recurso ordinário não, não a reclamação paga a reclamação tem uma é uma taxa daquelas pequenas dos incidentes não tem nada a ver com o recurso é uma reclamação autónoma que tem uma tributação também própria até porque se eu entrepço recurso repara esta reclamação para o presidente eu não sei do que é que me está a falar agora qual é a reclamação agora já não sei se é reclamação da incompetência relativa não 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 é sim exatamente é que mas é que se for se eu recorri e o juiz não admite o recurso e eu reclamo para o presidente da relação eu já paguei a taxa do recurso agora só está em causa a taxa da reclamação em si outra coisa é se for a incompetência relativa em que eu quero nos termos do artigo 105 reclamar para o presidente da relação é uma taxa própria dessa estrita reclamação que não se confunde nunca com taxas de recurso aqui é colocado esta questão se as questões das alçadas não se tornam um instrumento de decisões arbitrárias é um isso estava para outro dia e é uma conversa mais filosófica ou de sistema do que nós a questão das alçadas a questão das alçadas é naturalmente um e depois o critério da sucumbência que às vezes aparece é uma forma de fechar a porta aos recursos não há nenhuma dúvida alguns colegas que estão aqui conosco terão memória disto outros não durante muitos anos em Portugal a questão de recorrer ou não era só por referência ao valor da causa depois em 85 na chamada reforma intercalar de 85 da chamada comissão varela foi criada a figura da sucumbência ou seja um requisito suplementar que fechou a porta em alguns recursos e portanto não há dúvida de que a existência de uma sucumbência fecha portas e a alçada fecha portas e a dupla conforme mais portas fecha a questão é saber qual é o limite do tolerável não acho verdadeiramente não acho que possamos dizer que a situação é intolerável preocupa-me mais se quisermos falar sobre isso preocupa-me mais que a alçada da primeira instância vá subindo à medida que sobra da relação a da primeira instância às vezes é mais preocupante do que a da relação essa preocupa mais que vá subindo porque até 5 mil euros há muitas ações e há ações que morrem aí são as ações de que eu tenho mais medo e às vezes a forma de fugirmos a isso é formularmos pedidos que nos dê matéria para é claro que quando a gente só pede dinheiro pede quatro é quatro mas às vezes temos que ser capazes de arranjar uma forma de ultrapassar esse limite para não ficarmos na dependência de algum arbítrio aí sim mas vejam o legislador o legislador está ciente disto a lei de organização do sistema judiciário ali à volta do artigo 40 e qualquer coisa quando fala das alçadas é muito claro a dizer que a matéria penal não há alçadas ou seja na zona mais delicada que apesar de tudo é a matéria penal ou em que está em causa a nossa liberdade o legislador não está com grandes coisas e portanto permite recurso depois fecha para o Supremo às vezes é verdade mas de todo modo há um risco mas acho que também recorrer de tudo acho que chegaríamos um momento em que o sistema seria incomportável e nem tudo terá dignidade para isso apesar de tudo uma última questão que foi colocada e acho que queremos terminar esta conferência que a questão é colocada é a seguinte tem que a linha do número 2 no artigo 644 do código do processo civil se enquadra o recurso de um despacho que indifera a suspensão da instância já que depois preferida a decisão final e com o intuito de posteriormente recorrer da mesma impossibilidade mandatária devido a essa deviação Ora bem não preciso por inteira a parte final mas o aqui a lei a lei o que estabelece neste número 2 644 é fala do recurso da suspensão da decisão que decreta a suspensão ou seja não está prevista a contrário não está prevista a hipótese de tendo sido recriada a suspensão da instância o tribunal não a decretar não está prevista essa possibilidade e portanto quando muito ficaria aberta a tal porta de vir a ser discutida mais tarde agora o que se pode colocar aí sim por exemplo pode haver esta situação de o tribunal ter sido publicada a suspensão da instância o tribunal interfere o que significa que a instância irá prosseguir e a parte dizer que quer recorrer desta decisão agora porque se não correr mais tarde ainda que lhe seja reconhecida a razão fica prejudicado a utilidade e então aí temos a escapatória da tal alínea G perdão alínea H do número 2 do artigo 644 agora isto implicará eu percebi aí pelo que o sr. doutor disse que haveria algum impedimento do mandatário da tal de uma cidadaviação e que ficou impossibilitado mas o mandatário é que ficou impossibilitado e pediu-se que suspenda essa instância por ele estar impossibilitado e portanto não haver advogado disponível não sei se é isso pois é que a lei prevê de facto tem uma hipótese é claro que todos nós temos o nosso médico de estimação o nosso advogado de estimação e às vezes quando o nosso está impedido sentimos um bocado perdidos não é? mas o que a lei prevê acerca de impedimentos dos mandatários é o regime é o regime aqui atrás exatamente da suspensão da instância se se virmos aqui atrás a lei prevê que a instância se suspenda a lei quando a linha B do 269 número 1 a lei a instância suspensa nos casos seguintes nos processos em que é obrigatório com o seu advogado quando este falecer ou ficar impossibilitado ou ficar absolutamente impossibilitado de ser um mandato só que só que depois só que depois o que acontece é isto suspendo-se a instância muito bem mas depois temos que olhar para o artigo 271 é que em princípio se o mandatário falecer conta esse infelizmente não é nada a fazer e portanto há que substituí-lo e portanto sendo o obligatório o patrocínio eu tenho de constituir um novo mandatário se ele se ficar impossibilitado absolutamente e não portanto temporariamente também tenho de o substituir portanto a instância suspende-se aqui portanto é pela positiva agora quando eu venho dizer o meu mandatário vai ficar impossibilitado durante quatro meses por exemplo ou foi nomeado secretário de estado e vai suspender a atividade e eu quero que enquanto não terminar o mandato no governo o processo pare porque eu preciso dele como meu advogado ora bem essa possibilidade se for requerida e o tribunal inferir não há recurso em princípio sem mais a não ser que consigamos ir por aquela linha e demonstrar o que me parece que é uma prova um bocado difícil de fazer demonstrar que a situação é de tal maneira de tal maneira que só com aquela advogada que eu ficaria com o meu patrocínio assegurado não parece que seja muito possível mas a verdade é que a lei não admite como recurso autónomo a decisão de indeferir o pedido de suspensão só a decisão de suspensão e portanto a única escapatória é por esta linha e enfim arranjar um argumento que convença convença o tribunal de recursos de que tem de ser mesmo assim doutor palco em mente acho que não temos mais tempo quer dizer ter tempo que temos poderíamos alongar esta conversa por horas e horas mas também sabemos que o tribunal de menta tem outra conferência mais mais à frente e como tal estava por encerrada esta nossa conferência agradecendo a participação de todos e também efetivamente o tribunal de menta por ter acessido ao nosso pedido mais uma vez em nome da delegação da ordem dos abogados eu é que agradeço e considero as minhas funções não posso também deixar de elogiar a delegação de Guimarães e todas as outras que tenham procurado contribuir para a formação dos colegas e usando exatamente esta tecnologia que o Conselho Regional do Porto coloca ao dispôr das delegações para que elas possam também por seus meios convidar quem entenderem e fazerem as conferências que entenderem usando estas salas virtuais como agora se diz para esse efeito e é muito importante que as delegações sigam o exemplo de algumas que são mais ativas nisto todas podem e todas devem porque a nenhuma delas falta meios basta terem vontade porque os meios estão a dispor e é uma forma de todos os colegas poderem estar mais atualizados porque isso é que é importante muito obrigado a todos muito boa noite doutor obrigado obrigado obrigado